Olha no sistema daquele vídeo Tá bom Eu esperei um tempo onde foi que se informou Espera aí Ah, a música! Tô me enchendo! Tô aí, tá interagindo Vou misturar tudinho Espera aí Tá bom O que é isso? Areia Areia Vou colocar areia aqui Eu vou pegar aqui pra A manhã da escova O que é água pra ver se eu não tô jogando na terra? Não acontece nada Tá bom Tá bom Como é que é isso? Eu vou colocar bastante sementes Hum Algum sementes eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar bastante sementes Eu vou colocar bastante sementes O que é que é o olho? É isso? Olha só Eu vou colocar o olho Vamos lá. 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 Vamos lá.